Bom dia, curioso que eu estou falando aqui, é o Valde Curioso, eu estou falando aqui, é o canal Amém da Veridade. Eu gosto de hoje a respeito das doenças com a preservação. Não sou nenhum experto nesse assunto e nem quero franquilorear essas doenças. Só estou estudando para vídeos de concurso público em Enem e decidi compartilhar minhas pesquisas sobre determinadas doenças. E a doença de hoje é o acidente por animais personhentos. Então vamos para a vinheta. E a doença de hoje é o acidente. O que são animais personhentos? Animais personhentos são aqueles que produzem personhas, veneno e têm condições naturais para incentivá-las. Empresas ou predatoras. Essa condição é dada naturalmente por meio de dentes mortificados. As animais personhentos que mais causam acidentes no Brasil são algumas espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, leptopiteros, que são mariposas e suas larvas, imenopiteros, abelhas, formigas e fespas, coleopiteros, os pesouros, quilopotes, que são as lacraias, peces, sinatários, aquafifas e carafelas. Esses animais possuem presas, ferrões, cerdas e espinhas, entre outros, capazes de venenar as vítimas. Cuidado! Os animais personhentos podem matar. Os acidentes por animais personhentos, especialmente os acidentes alfíticos, foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, na lista das doenças tropicais neclicenciadas, que acometem, na maioria das vezes, populações pobres que vivem em áreas rurais. Além disso, devido ao alto número de notificações, esse agravo os acidentes por animais personhentos, foi incluído na lista de notificações compulsórias do Brasil, ou seja, todos os casos devem ser notificados ao governo federal imediatamente após a confirmação. A medida ajuda a traçar estratégias e ações para prevenir esse tipo de acidente. Importante! Os animais personhentos, com os ambientes quentes e úmidos, e são encontrados em matas fechadas, trilhas e próximos a resistências com lixo acumulado. Mantenha-se no local evitar acúmulos de coisas. É a melhor forma de prevenir acidentes. No acesso rápido, acidentes por serpentes, acidentes por animais personhentos, acidentes por escorpiões, acidentes por larcatas e mariposas, acidentes por abelhas, acidentes por águas-vivas, peixes e arraias, acidentes por outros animais personhentos. O risco de acidentes com animais personhentos pode ser reduzido, tomando algumas medidas serais e bastante simples para prevenir. Usar calçados e luvas nas evitais rurais de jardinagem. Examinar calçados e roupas pessoais de cama e banho antes de usá-los. Afastar camas das paredes e evitar pinturar roupas fora de armários. Não acumular entulhos e materiais de construção. Limpar reculamente móveis, cortinas, quartos, cantos de paredes. Fetar frestas e buracos em paredes, assoalhos e foros e rodapés. Utilizar telas, fritantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Mantenhar limpos os locais próximos das caixas, sardins, quitais, baiotes e celeiros. Fitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras junto às caixas e manter a cama sempre cortada. Limpar terrenos faltidos, pelo menos na faixa de 1 a 2 metros junto ao muro ou cercas. Proteção individual para prevenir acidentes dos animais pressionantes. Para o vídeo não ficar muito longo, fechar o vídeo por aqui. Se inscreva, se inscreva e se inscreva. Assista todos os vídeos até o final. E agradeço. Me deixe muito like. Até o próximo vídeo. Fui.